Boa tarde meu povo, Mário Gasparente chegando aqui na nossa querida DC Nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024 São João já começou por aqui, até ontem foi no barracão aí E eu estou aqui na Praça Chico Mendes, antiga Praça do Requintes Mostrar pra vocês aí os preparativos pra amanhã Amanhã dia 19 é que vai dar largada definitiva pro maior São João da Bahia Até ontem foi no barracão, do dia 15 até ontem E a partir de amanhã, dia 19, é aqui no palco principal Com o camarote prime e a festa amanhã começa de verdade Com as atrações principais, a partir de amanhã Mostrar pra vocês aqui as imediações aqui da festa Aqui é a Praça Chico Mendes, antiga Praça do Requintes O pessoal ainda está aí nos últimos ajustes Terminando aí de arrumar aí a praça Pra receber todos vocês aí de todo o Brasil, de toda a Bahia Que vem curtir aí a festa aqui na DC, ó a beleza aí, ó O pessoal ainda está trabalhando por aqui, viu? Patrocínio da Cerveja Brama É a melhor cerveja do Brasil mesmo O pessoal aí do Poder Público aí Jogando duro aí Mostro aqui pra vocês aqui As principais atração aí que vai tocar aqui, viu? Você que me acompanha aí já está interagindo aí no meu canal Mas aqui tem o Altidózinho Mostrando aí E eu vou passar pra vocês agora na íntegra As atrações aí A partir de amanhã Até dia 25 Onde finaliza aí O maior São João do Brasil E da Bahia Olha que beleza aí Só coisa boa, viu? Grandes atrações Até ontem foi as locais Teve algumas também aí famosas No barracão do Zé Bigode Meu coração só bate São João Olha que beleza aí E aqui Do outro lado É onde vai acontecer a festa O palco está tudo pronto aí dentro Amanhã é só no barracão E começa aí o São João Do palco principal Aqui pro lado de fora Tem esse sonzinho também aqui no Nesse coreto O coretinho também toca música Direto Eu vou descansando aí Que amanhã vai ter O desfile das carroças Eu estarei lá, viu? Presente Filmando aí pra todos vocês Que me acompanham As barraquinhas aí Quase todas prontas Já com o pessoal trabalhando aí Vendendo suas bebidas Seus lanches Muita gente trabalhando mesmo aí, viu? Pra a partir de amanhã Receber Esse polvão maravilhoso aí Que vai vir aí De todo o Brasil Vivo São João Vivo São João Aqui é a entrada principal Hoje aí O pessoal aí Poder dar um descanso aí Descanso o vírgula, né? Deixou a festa parada Pra amanhã Ontem teve gatinha manhosa Maria Clara E deixando aí dentro Tudo Arrumadinho Pra receber Todos nós Coração aberto Olha aí que beleza Essa roda gigante aí À noite aí É linda demais, viu gente? É toda iluminada É coisa Linda demais Estarei filmando pra você Ela aí à noite Pra você ver Que roda gigante aí Linda Essa roda gigante aqui À noite, viu? Show de bola Olha aí Nossa Capelinha tá ali Aproveitando aí Agradecendo aí A cada um dos meus inscritos Sem vocês aí A gente não chega a lugar nenhum O pessoal vai já vendendo Seus algodão doces E pedir a você aí, viu gente? Quem não está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação, viu? Compartilhe os meus vídeos Comentem Que eu estou sempre por aqui Mantendo todos vocês aí Atualizados Aqui é a cidade de São João, viu? Olha que lindeza aí Olha que arranjos belíssimos Aqui na entrada Do Circuito São João Isso aqui à noite aqui É top demais, viu? Bem iluminado Olha aí Show, 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 viu? Tudo ficando aí As mil maravilhas aí Olha aí Que amanhã começa O maior São João da Bahia Olha aí Olha aí Aqui o lado aqui tem Alguns brinquedos aí Para as crianças se divertirem Já tem ali Já tem ali a galerinha Brincando aí Nos balanços Olha aí Que beleza Isso aqui é a Praça Chico Mendes Isso aqui amanhã Vai estar bombando, viu gente? Amanhã eu estarei Trazendo para vocês aí Imagem Hoje à noite Para você ver Que povo ordeiro É o povo de Irecê Muita segurança aqui no Circuito Muita gente bonita Muita gente bacana E vai ser Simplesmente fantástico aí O nosso São João Dessa passadinha aqui Nesse dia 18 Para mostrar para vocês aqui Que a cidade do São João Não para, viu? Lindo vai ser amanhã O desfile das carroças, viu? Vai ser Lindo demais Lindo demais Eu estarei levando para vocês aí As imagens Do desfile das carroças Promete ser melhor Do que o ano passado, viu? Amanhã estarei fazendo Filmagem aqui Nesse local À noite Estarei dentro Do Circuito da Festa Para levar para vocês aí Com o maior prazer O maior São João da Bahia Irecê Meu coração Só bate São João, viu? E aqui do lado aí Tem o Bar do Preto Tem o Bar da minha amiga Lita Tem o Espetinho do Leleco Aqui atrás das barracas Olha aí, ó Tudo bem organizado, gente Tudo bem organizado Uma panorâmica aí Para você ter uma noção aí Do circuito Das imediações aqui Do nosso São João Câmaras Por todo o circuito Gualita Com policiais Militares Fazendo aí A segurança aí De todos nós Aqui também tem A adega Mad Dog A adega aí Muito topa aí Que você encontra Todo tipo de bebida Cerveja Cerveja Tudo perfeito, viu? Tudo Encercado aqui Tem as entradas Principais Para o pessoal Ter acesso à festa Todo mundo sendo revistado Pela aí A equipe de segurança Que acompanha aqui Os trabalhos Do circuito da festa E a guerreira Está sempre por aqui Presenta aí Nos meus vídeos Jogando duro aí Junto comigo E eu vou ficar por aqui Nessa tarde linda e maravilhosa De terça-feira E amanhã Nós aqui de Irecê Esperamos por todos vocês aí Que gostam de curtir São João Com paz e amor e carinho Valeu? Estamos por aqui Estamos por cá Valeu, valeu, valeu